Olá, meus caros! Espero que todos estejam bem. Olha só, estou trazendo aqui para você uma questão, a questão 115 da prova do Enem do ano passado. Interessante ela. Tá ok? É da prova, voltando aqui, o caderno cinza, tá ok? A questão de química, né? Então, olha só, já com uma visão do Enem 2000 agora, 2023, tá bom? O nosso livro, a nossa coleção de livro-base, como aqui é um vídeo voltado para alunos de escola pública, a nossa livro-base é a coleção do Ricardo Feltro, que é bastante utilizada nas escolas públicas, também escola particular. Para resolver essa questão, você precisa, em especial, do volume 2, tá ok? Que é o livro de Físico-Química, estudado no segundo ano do Ensino Médio, tá bom? Então, voltando aqui para a questão, olha só. A questão diz o seguinte. O elemento iodo, símbolo I, né? Tem função biológica e é acumulado na tireoide. Nos acidentes nucleares de Xenorbil e Fukushima, ocorreu a liberação para a atmosfera do radioisótopo 131I, que é o iodo, tá ok? Um isótopo aí de massa 131, responsável por enfermidades nas pessoas que foram expostas a ele. Então, se a pessoa for exposta a ele, ocasiona enfermidades nela, devido a sua questão de radioatividade dele aí, tá ok? Emissão aí de radiação. Ok. Então, olha só. O decaimento de uma massa de 12 microgramas do isótopo 131, né, desse iodo, foi monitorado por 14 dias, conforme o quadro abaixo. Certo? Então, você tem, né, essa tabela, onde você tem nessa coluna aqui o tempo, em dias, e aqui na outra coluna da direita, a massa residual. Ok? Diodo 131 em microgramas. Então, no primeiro, nos dias 0, eu tenho, qual a massa dele? 12,0 gramas, ou 12,0 microgramas. E aí ele foi monitorado até 14 dias, restando aqui no finalzinho aqui, 1,6, ou 3,6 microgramas, tá bom? E aí tudo bem. Aí ele diz o seguinte, após o período, após um tempo, né, um período de 40 dias, a massa residual desse isótopo é mais próxima de, aí tem as alternativas, A, B, C, D e E. Ok. Até aí tudo bem. Aqui uma questão contextualizada. Tipo assim, botou esse, é, fez esse texto e tudo mais, tá ok? Pra falar sobre esse iodo, o iodo 131, tá bom? E vamos lá. Antes de fazer essa questão, olha só, o capítulo do livro, é o último capítulo do livro, né, do volume 2, que é a parte de radioatividade. Você tem que estudar ele pra resolver essa questão. Antes de fazer essa questão, olha só, lá no livro, nós temos isso daqui. Ok? Retirei essa frase aí lá do livro. Olha o que que diz. Tempo de meia-vida, símbolo, T, aí barra 1 sobre 2, ou período de CMT desintegração. Vai dar no mesmo, ele chama de P. É o tempo necessário para desintegrar a metade dos átomos radioativos existentes em uma dada amostra. Agora, sem contextualização, vamos na prova lá, olha pra essa questãozinha aqui. Olha o que que diz. Dispõe-se de 16 gramas de um isótopo radioativo, cuja meia-vida é de 15 dias. Decorridos 60 dias, qual a quantidade residual final de sua massa? Ok? Então, olha só. No livro, nos livros de ensino médio, sempre se traz essas fórmulas aqui, ó. Massa. Normalmente, pode ser com essa nomenclatura. Massa final. Massa inicial. Às vezes, tem uma bola no lugar desse i, ou no livro, o autor do livro, pode colocar assim também, ó. Massa, isso eu coloco o m. E aqui, um m bola para dizer que é a massa inicial, ok? Eu gosto mais dessa nomenclatura aqui. Massa final, um mf, igual a massa inicial, dividido por 2 elevado a x. E tem outra fórmula, que é essa daqui, ó. Tempo, o tempo que é transcorrido, é igual, é igual a x vezes o período de meia-vida. Essas duas fórmulas aí. Ok, mas você pode fazer, nesse caso aqui, de outra forma essa questão, tá bom? Como? Olha só. Sem utilizar a fórmula, a gente vai fazer dos dois modos. Olha só. Como se fosse aqui no zero dias, certo? Eu tenho uma massa inicial de quantas gramas? 16 gramas. Ok? 16 gramas. Se passar... Vou botar aqui de verde. 15 dias. Se passar 15 dias dessa massa... Se passar 15 dias, ok? Essa massa residual, essa massa inicial de 16 gramas, ela decai. A metade. Pra quanto? Qual é a metade de 16? 8 gramas. Ok? Porque é o período de meia-vida dele. E o que... Qual é a definição de período de meia-vida? É o tempo... Ou o tempo de meia-vida. É o tempo necessário para desintegrar a metade dos átomos radioativos de uma amostra. Qual é a minha amostra? 16 gramas. Se passar mais 15 dias, agora essa massa aqui, de 8 gramas, é como se fosse a minha nova massa. Ok? Residual que restou. Quando se passaram 15 dias. Se passar mais 15 dias, a minha nova quantidade... A minha nova massa desse isótopo radioativo vai ser de quantas gramas? É a metade de 8 gramas, que vai dar 4 gramas. Ok? 4 gramas. Se passar mais 15 dias... Mais 15 dias... Certo? Eu vou ter agora a metade dessas 4 gramas. Porque passou mais 15 dias, que é outro... Mais um período de meia-vida. Tá ok? Desse rádio isótopo. Então, a metade de 4 gramas vai ser o quê? 2 gramas. E se passar... Mais 15 dias... Mais um período de meia-vida. Tá ok? Eu vou ter uma massa residual final de quantas gramas? Vai ser a metade dessas 2 gramas. Que vai ser igual a quanto? 1 grama. Quantos dias se passaram no final? Vai ser a soma das quantidades de período de meia-vida que se passou. 15 mais 15 mais 15 mais 15 mais 15. 15 mais 15, 30. Com mais 15, 45. Com mais 15, 60. Ou seja... Ao final de 60 dias eu vou ter quantas gramas? 1 grama desse radioisótico radioativo, que é o que ele quer. Dá pra você fazer de outra forma? Sim, utilizando as fórmulas. Olha só. Vamos lá. Utilizando as fórmulas. Ok. A massa final... A massa final ao final de 60 dias eu não sei. Mas eu sei a massa inicial. Ele já deu aqui. Que é quantas gramas? 16 gramas. Dividido por 2 elevado a x. O que seria esse x? Esse x é a quantidade... A quantidade de períodos de meia-vida que se passou. Como é que eu descubro esse x? O tempo, que é esse t aqui, foram quantos dias? Ele quer saber o final de 60 dias. Ok. 60 dias. Igual a x vezes... Quem é esse p? É o período de meia-vida que é quantos dias? 15 dias. Tá ok? Então, logo eu consigo descobrir o valor de x. x vai ser o quê? 60. Isolando o x vai ser 60 dividido por 15. 60 dividido por 15. 60 dividido por 15 vai dar quanto? 60 dividido por 15 dá 4. Então, x é igual a 4. Se eu já sei a quantidade de períodos de meia-vida, é como se fosse esse daqui. 15 dias. 1. Mais 15 dias, 2. Mais 15 dias, 3. Mais 15 dias, 4. 4 períodos de meia-vida. Então, o que que se passou? Então, vai ficar o quê? 16 gramas dividido por x elevado a 4. Tá ok? x elevado a 4 é 16. É como se fosse x elevado a 4. Até 4 vezes, ó. O 2, 4 vezes. Que vai dar 16. Então, vai ficar o quê? 16 gramas dividido por 16. Que vai dar... 16 dividido por 16 é 1. A unidade de gramas. Dá o mesmo resultado daqui. Tá bom? O mesmo resultado. Certo? Então, tem esses dois modos aí de fazer uma questão sem contextualização. Voltando pra nossa contextualização. Olha só. Aqui, ele quer que você... Pegando os dados, nós temos o tempo que passou. O tempo que ele quer aqui no período de quantos dias. Quer quantos dias? 40 dias. O período de semidesintegração, eu não sei. Tá ok? Eu não sei. Mas eu sei o seguinte. Eu sei da massa inicial. Que são quantos microgramas? 12 microgramas. A massa final, ao final de 40 dias. Que é o que ele quer saber. Tá ok? Eu também não sei. Certo? Mas eu posso descobrir ela. Ok? Pra me descobrir essa massa inicial utilizando a fórmula. Né? Utilizando as formas. Eu sei o seguinte. Que a massa final. É o que? A massa inicial. Dividido por 2 elevado a x. Só que pra me saber o valor de x. Né? Eu tenho que saber o valor do período de meia vida. Tá ok? O valor de x. Eu também não sei quantas meias vidas se passaram. Quando se passou 40 dias. Isso daí eu não sei. Mas eu posso descobrir o período de meia vida. Como? Através da tabela. Porque o que é que diz o que é o período de meia vida? Né? O tempo de meia vida. O tempo é período de semidesintegração. Sempre falo assim. É o tempo necessário para desintegrar metade dos átomos radioativos existentes em uma dada amostra. Tá ok? Então, olhando para a tabela. A massa inicial nos 0 dias é quantos microgramas? 12 microgramas. Quando se passar 2 dias eu tenho a metade dessa massa? Quando se passar 4 dias eu tenho a metade dessa quantidade de 10,1 grama? Não. Eu vou ter o que? Ou eu vou ter a metade dessa quantidade de 12 microgramas? Ainda não. Eu vou ter 8,5 microgramas. Ok? Quando se passar 5 dias eu vou ter a metade de 12 microgramas? Não. Eu vou ter 7,8 microgramas. Quando se passar 6 dias eu vou ter a metade de 12 microgramas? Também não. Eu vou ter 7,2 gramas. Agora, quando chegar aqui em 8 dias eu vou ter quantos microgramas? Da massa inicial. A metade. 6 microgramas. Então, o tempo de meia-vida ou período de semidesintegração são 8 dias. Então, o valor de P acabamos de encontrar. 8 dias aqui. Então, eu consigo encontrar o que? O valor de x. Como? Eu já sei o seguinte. que o tempo é igual a x vezes P. Qual é o tempo que ele quer saber aqui? 40 dias. Igual a x vezes... Quem é o período de meia-vida ou período de semidesintegração? 8. Isolando x vai ficar 40 dividido para 8. 40 dividido para 8 é 5. Então, vão se passar 5 períodos de meia-vida. Ok? Jogando na fórmula vai ficar como? Massa final é igual... Qual é a massa inicial? 12 microgramas. Dividido para quem? 2 elevado a x. Quem é o valor de x? 5. Ok? 5. 12... Aqui, botar microgramas. 12 microgramas. 2 elevado a 5 é... 32. 32. Aí, ele vai querer que você faça a divisão. Ok? 12 dividido para 32 dá... Isso daqui, ó. 0,375 microgramas. Então, essa é a massa residual que vai restar desse isótico radioativo de iodo-131 ao final de 40 dias. Ok? Ao final de 40 dias. Certo? Isso é mais próximo de quem? 0,375, né? 0,375 é bem próximo de 0,4 microgramas. Ok? Então, letra D. Teria outra forma de você fazer sem fazer o cálculo? Sim, você descobriu, né? Você descobriu o tempo de meia-vida. Ok? Você descobriu o tempo de meia-vida. Que é o quê? 8 dias. A massa... Vou botar aqui de outra cor. A massa inicial em 0 dias, ok? Em 0... Vou botar aqui tempo, tá? Em 0 dias é de quanto? 12. A gente já sabe que é microgramas. Então, eu já sei que o tempo de meia-vida através da tabela é 8 dias. Se passar 8 dias aqui... Ok? 8 dias, eu vou para a metade. A metade é quanto? A metade de 12, né? A metade de 12 é 6. Se passar mais 8 dias, ok? Eu tenho que chegar até um tempo de 40 dias. Mais 8 dias. A metade de 6 é quanto? É 3. Se passar mais 8 dias, ok? A metade de 3, eu vou para 1,5. Se passar mais 8 dias, né? A metade de 1,5 é 0,75. Eu vou para 0,75 o quê? Microgramas. 0,75. E se passar mais 8 dias, eu vou para a metade de 0,75, que é 0,375. 0,375. Quantos dias passaram no final? 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8, que vai dar o total de 40 dias. Então, ao final de 40 dias, eu vou ter essa massa aqui de 0,375. O mesmo valor que a gente encontrou lá na... Utilizando a fórmula, tá ok? E aproximadamente, né? Como ele fala, mais próximo de... Mais próximo de quanto? De 0,4 microgramas. Tá ok? Então, aqui é uma questão contextualizada. E aqui é uma questão não contextualizada. Mas, no final das contas, a ideia é a mesma. Tá ok? A ideia. Qual é a diferença aqui? Aqui, nessa questão não contextualizada, já está te dando o tempo de minha vida, o período de semidesintegração. E aqui não. Ele quer que tu procure na tabela. Ele quer que tu interprete. É isso. É esse textozinho aqui, ó. Que normalmente vem nos livros didáticos. Tá ok? Sobre os livros didáticos de ensino médio. Sobre período de semidesintegração. Tá bom? Então, meus caros, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu!